Inlakesh que diz eu sou outro tu tu és outro eu se eu te amo e te respeito se eu me amo e me respeito nós estamos todos conectados embaixo do sol Mário foi uma pessoa que ele me... eu não vou conseguir eu não vou conseguir ele... não, não pega essa parte, tá? tá, ele ele me... ele me provou que nem tudo na vida a gente pode planejar, sabe? porque eu não planejei ele a hora que eu conheci a Ju eu acho que foi um momento que realmente eu relaxei de procurar alguém sempre tive plano A, plano B, plano C e ele não tava ali, sabe? então ele foi a maior prova pra mim que as coisas quando são planejadas elas também dão certo nessa época a gente conversou bastante se conheceu bastante a gente sonhou bastante junto a gente sonhou praticamente tudo isso que tá acontecendo e que vai acontecer com a gente com a gente que vai acontecer 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 que vai acontecer com a gente que vai acontecer com a gente que vai acontecer a gente com a gente com a gente que vai acontecer com a gente que vai acontecer com a gente com a gente e eu espero Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fomos os artistas aí desse filme, desse conto de fadas Foi isso Primeira vez que a gente se beijou, ele me abraçou e falou assim Por que você demorou tanto a chegar? Só isso, primeiro beijo Então, não... Tava escrito, sabe? Você não pode chorar Tá Tá, eu acho que tá bom Aí eu só vi que eu chorava E eu pensava